E em março, a movimentação de passageiros nos aeroportos do país dobrou. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 6 milhões e 400 mil pessoas viajaram em voos nacionais. O número representa o dobro de viajantes registrados no mesmo período do ano passado e é 16% maior do que no mês anterior, quando 5 milhões e meio de pessoas passaram pelos aeroportos do país. Entre os mais movimentados, os terminais de Guarulhos e de Viracorpos.